Mais de 5 mil pessoas participaram da terceira manifestação em Cuiabá. E mais uma vez o encontro foi marcado pelas redes sociais. Marcaram presença vários representantes de classes que pediam melhorias nos serviços públicos. É devido a tantas mazelas do poder público com a sociedade civil, com o trabalhador, com os estudantes, com o adolescente, até com a criança. Nós não temos escolas infantis apropriadas, nós temos inúmeras crianças precisando de escola. E no entanto que a gente assiste e vê todos os dias nas mídias, são fatos de corrupção, de desvio de dinheiro, obras inacabadas, obras que se iniciam e não terminam. Então por isso que nós resolvemos, não só provocar a juventude para vir para a rua, para discutir não somente passe livre, mas discutir também políticas públicas macro que venham de encontro com toda a sociedade civil, seja ela o trabalhador, o idoso, a criança, o adolescente e também o jovem. O foco do ato seria para a saúde e educação, então o que está sendo abordado hoje, principalmente a pauta é a saúde, onde vai estar sendo feita a caminhada até em frente à Assembleia Legislativa e depois até em frente à obra do Hospital Central do Estado, que está há 28 anos em construção, mostrando o descaso do poder público com a saúde e com a população do nosso Estado. A manifestação foi cívica e apartidária. Com o rosto pintado, cartazes e bandeiras do Brasil, eles gritavam palavras de ordem. Vem para a rua, vem para a juventude, vem, vem. Para acabar com a corrupção, só é educação. O Brasil precisa educação, melhores professores, não de futebol. As principais bandeiras levantadas pelos manifestantes são contra a corrupção, violência no país e no Estado e melhorias para a saúde e educação. Da sacada dos prédios, moradores apoiavam os manifestantes com sinais de luzes. O trânsito ficou parado em algumas avenidas, mas mesmo assim, os motoristas deram apoio ao protesto. Você é a favor dessa manifestação? A favor, a favor. Sou contra a corrupção. Deixei de ser político pelo fato de tanta corrupção que existe na política do Brasil inteiro. Eu acho que todos nós temos que vir para a rua, porque é aqui que a gente se educa, aqui que nós nos transformamos em seres sociais. Então é importante que venha e que grite. Para que nós possamos ter uma reforma política, para discutirmos o modelo dos poderes do nosso país, e prebiscito já, para que nós possamos priorizar a saúde em todas as esferas de governo, a educação e corrupção é crime hediondo. Os manifestantes sentaram em frente ao Hospital Central de Cuiabá, obra parada há mais de 20 anos, e cantaram o hino nacional. Depois eles seguiam em direção à Praça das Bandeiras. Durante o protesto, cerca de 120 homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito deram apoio ao ato. Após duas horas do trajeto, passando pelas principais avenidas da capital matogrossense, Assembleia Legislativa e vários órgãos públicos do Estado de Mato Grosso, o ato foi encerrado pacificamente aqui na Praça das Bandeiras. Legenda Adriana Zanotto